Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja todos bem-vindos ao Aprendendo e Ensinando. Para quem não me conhece, meu nome é Josiara Santos e na aula de hoje eu vou ensinar uma linda orquídea da coleção Orquídeas Raras da Janaína Cordeiro. Quer aprender essa aulinha? Vem comigo! E para começar essa aula eu vou precisar do molde extensio de referência 485. Vou estar utilizando também o EVA da Make Mais, esse aqui é o Fó Miran, tá pessoal? Estou utilizando aqui os pincéis da Cássia de referência 301.4 e 301.8. Vou utilizar a tinta no Maffin, Cerâmica, Fúcsia, Marrom Escuro e Verde Musgo. É muito fácil, pessoal, peguei primeiro a tinta no Maffin e vou passar só nesse comecinho aí do meu molde, tá? Agora, peguei a tinta no Cerâmica e marquei esses pontinhos. E aqui, pessoal, com o palitinho eu vou marcando porque essa orquídea, ela é na cor branca. Agora, eu posicionei a estampa no pontinho que eu pintei, lembra? Peguei a tinta no Cerâmica e estou pintando aqui toda essa estampa. Agora, eu peguei a tinta no Marrom Escuro, dei uma afastadinha no molde de forma sutil... E vim passando esse marrom escuro no meu molde. Ó, afastei novamente aqui, ó, de uma forma sutil e estou pintando todo esse molde, ó. Muito fácil, fica um efeito muito bonito, pessoal. Olha que lindo que fica. Agora, pessoal, estou marcando essa outra parte aí, né? Jogando a estampa. Vou fazer a mesma coisa, dou uma afastadinha sutil e jogo o marrom escuro. Pro nosso miolo, eu tô aqui com a tinta no Marfim e tô pintando essa parte aí do molde. Agora, eu vou marcar esse molde. Ó, eu vou marcar ele todo. Porque ela também é branca e tem esse detalhezinho nesse amarelinho aí, tipo o Marfim mesmo, tá? Agora, vamos pintar as folhas. É bem fácil. Primeiro, eu venho com a tinta no verde musco, jogo nessa estampa. Olha como é fácil. Aí, jogo a estampinha pro lado, pego um pouquinho do amarelinho limão e venho passando nesse molde. Peguei mais um pouquinho do verde musco e venho passando, pra ele não ficar um verde muito escuro, tá? E agora, pessoal, é só pintar as batatinhas, tá? E aqui, vamos recortar as nossas folhas. Fica assim. Agora, pessoal, é bem facinho os moldes, tá? É só seguir o contorno aí que você fez a marcação com o palitinho. E você corta todos os seus moldes. Olha como é fácil. Agora, pro botãozinho, pessoal, eu vou cortar afinando esse molde, ó. Pra deixar tudo por igual. Fica assim. Aqui é o miolinho, tá? É só seguir aí o contorno que você marcou. E pronto. Agora, vamos fazer a modelagem. É fácil demais. Aqueci. E venho deslizando o dedo, ó. Coloquei a pétala entre esses dois dedos e deslizei. For a mirã, ele aquece muito rápido, então, tem que tomar cuidado, tá? Agora, pessoal, vamos aquecer esse meiozinho e afundar com o pincel. Vou aquecer novamente essa parte e vou dar só uma ajeitadinha, ó. Fica assim, ó. Agora, vamos pegar o botão, colocar no ferro e retirar bem rápido, porque o fó a beira aquece muito rápido. E aí, eu vim deslizando o dedo aí nesse molde. Vou pegar aqui a asinha, aqueço e venho com o dedinho na parte de trás, dou uma deslizadinha e faço umas ondulaçãozinhas aí na lateral. Fica assim, ó. Nessa parte, aqueço o meio e dou uma afundadinha com o dedo mesmo, na esponja. Agora, o miolinho, pessoal, preste atenção. Vou aquecer, vou dar uma vincadinha aqui, ó. Deixando essa marcação. Agora, aqueço aqui essa parte e vou afundar toda essa parte aí, tá? Vou aquecer essa pontinha aqui, ó, essa parte aqui, pra dar uma afundadinha também, pra ela não ficar tão reta. Aqueço a lateral e dou umas, faço umas ondulações. Aí, ó, gente, fica assim. Prontinho. Isso aí é a batata, tá? Vou aquecer e vou só deslizar. Aqui eu tô com as folhas, já passei alguma laca. Agora, é só colocar a folha pra aquecer, tá? Vem com o dedinho aí, ó. Coloca entre os dois dedos e vai deslizando os dedos, tá? Bem facinho. Eu vou só ajeitando aqui com os próprios dedos, do jeito que eu quero. O miolinho, pessoal, eu fiz com a massinha da Make Mais, já tem aula aqui no canal. E pintei aqui com o fucsia nas laterais, tá? Olha como é fácil. Agora, pessoal, vou encaixar aqui, ó, nesse... Nesse meiozinho aqui, ó. Primeiro, eu vou passar cola e vou fechar esse miolinho, ó. Olha como é fácil. Fechei. Agora, venho aqui, ó, com essa parte aqui do nosso miolinho. Vou furar essa parte aqui. E encaixo ele aqui, ó. Vou passar um pouquinho de cola. E encaixo ele, ó. Pronto. Ajeito direitinho. Agora, passo a cola aqui no meio, vou colar a asinha. Furo essa parte e encaixo o miolinho, tá? Certinho, ó. Posiciono certinho e colo. Então, passei a cola aqui, ó, embaixo. Posicionei e colei. Olha que linda, pessoal, que ela tá ficando. Fica muito linda. Passei um pouquinho de cola nessa parte e vou só abrir um pouquinho mais essas perninhas, ó. Vai ficar assim, ó. Agora, pessoal, vou pegar um pedacinho do formiram. Enrolei ele, que vai fazer parte do nosso miolinho. Botãozinho, na verdade. Vai ser o nosso botãozinho, tá? Passei um pouquinho da cola e colei, ó. Fui colando as partes. Olha como é fácil. Você vai passando cola e vai encostando aí, colando em tudo, tá, gente? Prontinho. Aqui eu vou fazer o acabamento aqui, tá? Fiz com a fita crepe, depois passei a fita floral. Vou unir aqui junto com o botãozinho e um pedacinho da fita crepe e unir a orquídea com o botãozinho. Agora, eu tô engrossando aqui esse cabinho. Vou dobrar aqui a pontinha pra não soltar e aqui faço a finalização com a fita floral. Nessa partezinha eu esqueci de passar o fucsa, que é tipo um rosinha. Tô passando agora, tá, gente? Agora, é só colar as folhas, tá? Posicionando aqui como você achar melhor aqui, tá? Vou pegar aqui um pedacinho de EVA e vou enrolar pra fazer a nossa batatinha. Vou pegar aqui, ó, só um lado da batatinha. E vou colar. Como eu não tenho a cola de contato, eu tô preferindo fazer as batatinhas desse jeito, tá, gente? Mas você pode fazer a batata do jeito que é. É só fazer dois moldes e colar um no outro, tá? Bem facinho mesmo. Agora, vamos fazer a montagem. É bem facinho. Primeiro, eu coloquei as folhagens, porque eu fiz algumas folhagens à parte, tá? E agora, pessoal, é só posicionar as suas orquídeas, tá? É bom sempre fazer uma pesquisa, né, de como é a natural pra você fazer até uma montagem bacana. Olha que linda que ela fica. Vou passar um pouquinho de cola nessa parte aí, pessoal, do nosso miolo e vou colar aqui pra ela não ficar tão caidinha. Olha que linda que ela fica. E aí, é só finalizar aí com o musgo. Fica show, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, fiz com muito carinho. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!